Gostaria de convidar agora nosso querido Raul Tami, também nosso participante da diretoria da ISBEC, que é a Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis. Raul, seja muito bem-vindo. Prazer, a mesa é sua. Bom dia, Xavon. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui pelas redes sociais, essa transmissão. Quero agradecer por essa oportunidade o vereador Roberto Trípoli e ele ainda não chegou aqui. Já começando a encaminhar a primeira mesa, eu gostaria de convidar o Eduardo Jorge, representando aqui também parte do Verde. Olá, Eduardo. Bom dia, tudo bem? Eduardo? Só liga o áudio, por favor. Eu sempre faço muita questão do Eduardo, sempre que ele pode estar presente nos eventos aqui, insisto muito pra ele, ele gentilmente está aqui mais uma vez conosco pra abrir aqui esse evento. Já estamos ouvindo, já. Bom dia, Eduardo. Tudo bom? Acho que agora já... Raul, você está me ouvindo, Raul? Sim, estamos ouvindo você. Muito bem. Obrigado. Quero dar bom dia a vocês todos do fórum da Cannabis Medicinal, o oitavo fórum. Quero registrar, em primeiro lugar, pessoas muito importantes no Brasil, nessa luta para colocar o país numa posição semelhante a que outros países já estão bastante avançados, como Israel, os próprios Estados Unidos, Canadá, etc. Eu ouvi aqui referências das pessoas que me precederam em relação ao doutor Elizaldo Carline, por exemplo. Eu conheci o doutor Elizaldo há 40 anos atrás, porque eu sou velho, doutor Elizaldo há 40 anos atrás, professor da Universidade Federal de Medicina em São Paulo, já desenvolvia estudos pioneiros a nível mundial. Ele foi um pioneiro a nível mundial desses estudos. Doutor Elizaldo Carline era uma das maiores autoridades. Há pouco tempo ele estava vivo. Viveu muito tempo. Boa vida. doutor Elizaldo era uma das maiores autoridades da farmácia moderna no Brasil, nas escolas de medicina, de farmácia. E ele sempre, muito corajosamente, explicava, defendia, com muita paciência, enfrenta problemas, inclusive com incompreensões do nosso judiciário em relação a esse assunto. Mais recentemente, o Padre Ticão, uma liderança popular, para quem conhece a Zona Leste de São Paulo, talvez uma das maiores lideranças populares da Zona Leste de São Paulo, uma região com quase 4 milhões de habitantes, junto com o Raul Tami, desenvolveu um trabalho muito corajoso na Zona Leste, de divulgação, de diálogo popular em relação a esse assunto. E também quero registrar a minha admiração do próprio Raul, que é um jovem que eu conheci há pouco tempo, no Partido Verde, e ele, por um problema e necessidade de tratamento de sua mãe, desenvolveu de forma muito engenhosa, com autorização da justiça, tudo bem legalizado. Fui na casa dele, lá em Bertiola, e vi muito bem organizado. Desenvolveu de forma muito autodidata a produção medicinal de canábis para o uso da sua mãe, que precisa desse medicamento. O Raul é uma liderança jovem, que hoje eu nem poderia estar aqui, mas eu venho também em homenagem e minha admiração ao Raul. Eu quero rapidamente colocar, Raul, falei para você que eu estou... Eu vou pegar... Tenho que sair já já do local onde eu estou, mas eu não queria faltar com você e com vocês. Eu queria só fazer um rápido comentário, porque certamente tem especialistas muito mais atualizados do que eu em relação a esse assunto. Mas algumas coisas importantes, eu acho, que eu posso contribuir, porque eu venho nessa questão da reforma sanitária há muito tempo no Brasil. Eu noto que há uma certa paralisia, vamos dizer assim, uma certa má vontade, vamos dizer assim, nos arraiais de Brasília, em relação ao assunto. Esse assunto tão importante para a saúde e para a segurança pública no Brasil. Há uma evidente má vontade em Brasília. Mas o sistema único de saúde se caracteriza por ser um sistema nacional. Eu era constituinte, fui um dos constituintes da criação do SUS, e ele é uma articulação muito engenhosa do governo federal, dos governos estaduais, 27 estados, e dos 5.500 e tantos municípios. É um sistema nacional. E é um sistema que se caracteriza muito pela descentralização. Foi a primeira política pública que acreditou nos municípios, na capacidade dos municípios, no fato dos municípios serem o local onde o povo está mais perto do governo. Então, o sistema único de saúde, no final da década de 80, começo da década de 90, foi a primeira política pública que, unificando uma política pública nacional, o SUS não é federal, não é estadual, não é municipal, ele é nacional. Articulando esses três setores de governo, ele colocou o vetor da municipalização como o vetor principal para levar o sistema único de saúde a todos os recantos do Brasil. Isso foi pioneiro na época. E hoje, nós que acreditamos nisso, podemos dizer que o SUS está presente desde Cruzeiro do Sul até Cabedeiro, na Paraíba. Cruzeiro do Sul no Acre até Cabedeiro, na Paraíba. Do oeste ao leste. Ou desde Oiapoque até Bagé, no Rio Grande do Sul. Nós somos um sistema de capitalidade. Ora, isso dá uma certa autonomia aos níveis federal, estadual e municipal. Tem suas funções. E se o governo federal fica imobilizado por algum motivo, se a Câmara Federal não cumpre o seu papel por algum motivo, isso não quer dizer que os municípios, os estados e os municípios, não possam tomar iniciativas. Nós podemos fazer, sim, leis municipais, desde que complementem leis federais, como as leis federais, nesse ponto, ainda são rudimentares, os justos estados e os municípios, principalmente, podem avançar em termos de legislação. É claro, isso é sempre uma coisa polêmica. E aqui no Brasil, isso vai terminar dando o judiciário, não tenho a menor dúvida. Mas isso são fatos políticos importantes para tirar a Brasília da sua letargia. Assim, eu vejo, o Raul tem me colocado várias iniciativas municipais, de vereadores, de movimentos em municípios e até em estados, e criar legislações municipais e estaduais. Eu acho isso, eu, com uma experiência que eu tenho do sistema Único de Saúde, eu acho isso plenamente possível e legítimo. Vamos aprovar, e se contestarem, vamos disputar no judiciário, criar fatos políticos em relação a isso, é muito importante, muito importante. Assim, eu queria estar presente, como prometeu o Raul, desejar que vocês façam uma discussão muito produtiva, lembrar uma coisa que eu venho a falar do Raul, que é uma questão tática. Eu fui o primeiro deputado federal, lá no começo da década de 90, que apresentou um projeto de descriminalização do uso de drogas psicoativas no Brasil. Lá, no começo da década de 90. Foi uma disputa muito grande na época, porque o deputado do PSTB, muito meu amigo, lá de Minas Gerais, que era farmacêutico, ele também apresentei um, e ele tinha uma visão diferente da minha, oposta à minha. E foi uma disputa muito grande na época, e a posição dele mais conservadora foi vitoriosa. Na década de 90, naquela primeira legislação que saiu, atualizando a legislação brasileira de drogas psicoativas. Então, essa minha posição é muito antiga. Eu sou pela descriminalização e pela regulação, é claro. Não é uma questão de desregulamentar. Você tem a possibilidade de uma regulamentação, mas descriminalizando. Mas isso tem dado um bom resultado em vários países. Argentina, México, Canadá, Estados Unidos. Todo mundo seguindo esse caminho. Holanda já há mais tempo. Todo mundo está seguindo esse caminho. Portugal. Muita gente está seguindo esse caminho. Mas o Brasil continua retratário nesse aspecto, e em outros também. Ora, é preciso que, taticamente, se tenha dois movimentos, com a certa autonomia. O movimento pela descriminalização das drogas, principalmente, iniciando até, pela cannabis, e o movimento da cannabis medicinal. Eu acho que são dois movimentos que devem ter sua autonomia. porque, porque em relação à cannabis medicinal, se você ver as pesquisas no Brasil, 65%, 70% da população tem a sensibilidade e o humanismo próprio de um país de formação cristã, de que é necessário utilizar essa medicação. tem crianças que precisam, tem idosos que precisam, tem pessoas com dor que precisam. E o brasileiro não tem negado apoio a isso daí. O problema é a inércia de Brasília. Se você faz as pesquisas, está lá, 65%, 70% do povo do Brasil é a favor, sim, da plena legalização dos instrumentos para que esses medicamentos sejam colocados de forma acessível e não caros, como essa regulamentação recente que veio a conta gotas aprovou. Já aprovou, o Brasil já até tem avançado, mas o medicamento continua com um custo abusivo, muito alto, que no caso do Brasil tem condições de colocar isso a preços muito baixos. Então, a população brasileira é a favor do uso da produção, do uso da produção racional aqui no Brasil. O que existe, no outro caso, é uma resistência popular ainda à descriminalização das drogas, todas elas, e a canábis, inclusive. Isso aí nós não temos maioria na opinião pública. E é preciso amadurecer mais a nossa discussão, explicar por que isso é tão importante no enfrentamento de uma epidemia que não se fala o que a epidemia mais é, que a epidemia dos acidentes, dos homicídios, da violência, do poder econômico do mundo do crime, que hoje tem um monopólio na distribuição das drogas psicoativas ilegais no Brasil. Eles têm um monopólio, é um capitalismo paralelo aqui no Brasil. Se você quer enfrentar de verdade essa epidemia de acidentes violentos, de homicídios, de assaltos, de poder econômico do crime, você tem que agir e quebrar essa economia ilegal e paralela a esse capitalismo ilegal, esse monopólio ilegal e regular o acesso. Inclusive, prevendo que o sistema único de saúde atenda aos dependentes, aquelas pessoas que, por uso abusivo, são dependentes, como é em Portugal. mas esses são dois movimentos, eu tenho insistido muito nisso com o Raul, são dois movimentos que têm vinculação, mas que, taticamente, nós temos que levá-los de forma separada para avançar no algo que é urgentíssimo, que é uma legislação mais avançada no caso da canábis medicinal. E continuar discutindo na opinião pública para termos maioria no outro aspecto, que é o aspecto da descriminalização das drogas psicoativas e a sua regulamentação pelo Estado, pelo sistema de saúde do Brasil. Eu só lembro isso que eu acho que é uma coisa muito importante a gente observar. E desejo, então, novamente, o sucesso para vocês nesse debate, nesse novo debate, nessa tarefa missionária que pessoas como vocês vêm fazendo aqui pelo Brasil durante todos esses anos. Poxa, Eduardo, muito obrigado. É sempre muito emocionante, muito inspirador ouvir você falar e que aula, né? Viva o SUS, viva a saúde e muito obrigado, Eduardo Jorge, por tudo que você fez, por tudo que você faz, pela sua generosidade de estar aqui conosco. Seu apoio é fundamental para a gente e você é o pioneiro, você é uma pessoa que já há muito tempo me inspirou e continua inspirando e eu agradeço demais pela sua participação. E aí